Música Deu certo com o Jamerson pelo meio, marcado pelo Zé Ricardo, devolveu pra ele, Jamerson vem chegando no cantinho! Quase, quase o primeiro gol do jogo! Marcado por ali pelo Gustavinho, vem o Tom Benci, boa troca de passos, David invadiu a grande área, vai pintar o cruzamento, Daniel! Daniel! Gol do Tom Benci! Bola aberta, lá com o David de novo, de cabeça pro meio, tentou o respingo o Daniel, reclamação e penalti! Penalti pro Tom Benci aos 16 minutos do primeiro tempo! 17 minutos do primeiro tempo! Keké de perna direita! Gol! É do Keké na velocidade pelo lado esquerdo, tá cercado por ali, invadiu a grande área! Primeiro jogo vai ser contra o Atlético Paranaense, também no dia 30 de maio. Olha a bola lá na frente, esticada, Rodolfo tirou do marcador, vai pintar o gol do América, Toscano! Colocou na esquerda, defesaça do Felipe! Felipe! Gustavinho finalizando! Toscano, levantamento lá pra dentro da grande área, tentativa de cabeça do Anderson, passa pelo bala, irmão! Olha o chute de longe, o Zé Ricardo ia ser um golaço! Pegou bem demais na bola o Zé Ricardo, o goleiro do Tom Benci, o Felipe tá no chão, ó! De novo, sozinho! Que defesaça do Felipe! De costas ele faz o toque pro Diego Ferreira, levantou pro Rodolfo de cabeça! Nossa, defesa do Felipe! João Paulo na batida, de perna à esquerda, na primeira trave, ela vai passando por todo mundo, tá no fundo da rede, Anderson! Gol! Dominou, fez o giro, tocou atrás com o Gustavinho, chute de esquerda! Ô Gustavinho, mas a gente considera, né? Tem apenas 19 anos, olha a bola colocada lá na frente pro Nazário no cantinho! Defesa do Felipe, Pet! Mais uma defesa boa do Felipe! Vai pintar o levantamento do Juninho, Valora, tentativa pro meio ali com o Juninho, foi reclamado de um empurrão, hein? Tá valendo tudo isso! Valora afasta por ali o perigo! Bola esticada, colocada no meio, na sobra do Kekê! Defesa do Kavik Yoli numa bobeira do América, hein? Tchau!